Música Música Os produtos utilizados neste tutorial Pode ser encontrado na Emporium Semi Fatale Oi todo mundo Hoje eu vim aqui fazer essa maquiagem pra vocês Um look de 5 minutos Muito rapidinho O pessoal já estava reclamando Que as minhas maquiagens E os 5 minutos já estavam ficando muito elaboradas E não estava trazendo nada assim Vaptivute pro dia a dia Então eu vim trazer essa opção aqui Que é com bronze e um toquezinho de verde Os lábios bem fortes Bem pinks assim Eu já estou de saída agora é muito cedo É 5 e meia da manhã E como eu ia fazer essa maquiagem Decidi gravar pra vocês E eu espero que vocês gostem Pra quem quiser aprender É só continuar assistindo Bom, comecei aplicando o Priming Potion Da Urban Decay Esse daqui é o original Em boca da minha pálpebra E agora eu vou vim com um pencil brush Esse daqui é um número 12 Dos réplicas da Nars E eu vou escolher um tom de sombra bronze Que vai ser da minha paletinha De 28 tons neutros Vai ser a terceira sombra Da quinta fileira Ó, terceira sombra Da quinta fileirinha Este bronze aqui Vou pegar a sombra E eu vou fazer um traço Rente aos meus cílios superiores Assim Tá bem sem mistérios Agora com o pincel fofão Ó Esse daqui é o 13 Dos réplicas da Nars Eu vou esfumar essa sombra Em direção ao meu côncavo Assim, gente Isso daqui é o que a gente vai usar de sombra Agora eu pego um lápis verde Tá Esse daqui é o da Panvel Makeup Mas nessa parte você pode escolher A cor de lápis que você quiser Pode ser azul, roxo, enfim Dourado, qualquer cor Inclusive preto Eu vou fazer um traço Rente aos meus cílios superiores E vou voltar a esfumar com um pencil brush também Só que não vou subir tanto Assim Vamos iluminar a sobrancelha Vou pegar um tom bem de nada Cor de pele mesmo Que é o primeiro da segunda fileirinha E vou passar um lápis bege Na minha linha d'água Tá Também da Panvel Prontinho Agora Pra finalizar os olhos É só aplicar a máscara Vou estar usando a minha das falsas Da cor Da Maybelline Bom meninas Maquiagem finalizada Ó O resultado final É este daqui Como blush Utilizei minha paletinha De das blushes E o pincel Réplica do Shuemura E apliquei este tom aqui Ó Que é um marronzinho E nos meus lábios Eu usei o batom Número 27 Da linha Intense Do Boticário Tá Que é essa cor aqui E Bom gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Super rapidinha Se gostaram Deem um positivo Aqui embaixo pra mim Se inscrevam aqui em cima No meu canal Pra receber sempre as atualizações Um grande beijo E até os próximos vídeos Tchau